Então eu vou te passar aqui quatro crenças pra você ter alinhado hoje pra conseguir controlar as finanças de forma efetiva, tá? Recebi o pessoal, ó, ok, Valdir Corrêa mandou, tô contigo, e Ana também, show de bola, então vambora. Primeira parte da mentalidade, você tem que saber o seguinte, dinheiro, esse é primeiro, hein? Não sobra. Agora, Alexandre, como assim? Se eu ganhar 10 mil reais e gastar 8, vai sobrar 2 mil reais. Cara, eu entendo isso, mas eu tô falando aqui que dinheiro não sobra no sentido não da escassez, no sentido de que ele tem que ir pra algum lugar. Vou te explicar, como que é isso? Cara, se você, o que a maioria das pessoas fazem? Recebe o salário, tenta pagar tudo que tem que pagar e vê se no final do mês ele consegue guardar algum dinheiro, ele consegue poupar, ele consegue investir. Ou seja, o cara tá achando que o dinheiro vai sobrar, e não sobra, cara, o dinheiro não sobra. Independente se tu ganha mil reais, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5, 10, 20, não interessa. Você vai gastar esse dinheiro com alguma coisa, o dinheiro vai pra algum lugar. Então, tu tendo claro na tua cabeça essa crença aqui, ó, dinheiro não sobra, você começa a mudar a tua prioridade. Por quê? Uma vez que tu entende assim, cara, o meu dinheiro não vai chegar no final do mês, então o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que colocar nas coisas que são mais importantes pra mim. Então, por exemplo, vamos supor que você gosta de tomar uma cerveja com os amigos, e aí o cara vai te chamar pra ir no cinema, e o ingresso do cinema é 50 reais. Aí você vai pro cinema, vai faltar dinheiro pra tomar cerveja com os amigos. O que que tu vai fazer? Puta, teu dinheiro tá indo pro negócio que não é teu objetivo. Então, quando tu tem alinhado na tua cabeça dinheiro não sobra, tu prioriza o teu dinheiro pra coisas que são importantes pra você, seja investimento, seja curtir uma experiência maneira, seja algo do tipo, entendeu? Então, primeira crença que tu tem que ter na cabeça, o dinheiro não sobra. E é por isso que tu tem que controlar o teu dinheiro antes dele chegar na tua mão, beleza? Então, primeira crença, fica claro aí na tua cabeça que dinheiro não sobra, tá? Dinheiro não sobra, primeira delas. Dinheiro não sobra.